Tudo o que eu pensava que entendia Insisti em cair por terra e sobre os meus pés Tudo o que eu vi não vejo mais Um mundo é outro e corro pra tentar compreender Olho tudo em volta e fico zonza Tonto é pouco pra me definir Dois mais dois são quatro, eu aprendi Mas pode ser cinco ou seis Tudo o que eu pensava que entendia Insisti em cair por terra e sobre os meus pés Tudo o que eu vi não vejo mais Um mundo é outro e corro pra tentar compreender Olho tudo em volta e fico zonza Tonto é pouco pra me definir Vou andar na praia e sorrir, sonhar com outro país Sobrevoar o azul desse mar que insiste em ser belo ao amanhecer Acreditar que não tem motivo algum pra chorar Tem um amor que é só meu E abre sempre os braços ao me ver chegar Vivos num tempo sem lei O céu nos protege, São Jorge é meu pai Tudo o que eu pensava que entendia Insisti em cair por terra e sobre os meus pés Tudo o que eu pensava que entendia Tudo o que eu vi não vejo mais Tudo o que eu vi não vejo mais Tudo o que eu vi não vejo mais Um mundo é outro e corro pra tentar compreender Olho tudo em volta e fico zonza Tonto é pouco pra me definir Vou andar na praia e sorrir, sonhar com outro país Sobrevoar o azul desse mar que insiste em ser belo ao amanhecer Acreditar que não tem motivo algum pra chorar Tem um amor que é só meu Que abre sempre os braços ao me ver chegar Vivos num tempo sem lei O céu nos protege, São Jorge é meu pai Vão mudar com tal Avó de E Vivos num tempo sem lei Vivos num tempo sem lei Legenda por Sônia Ruberti